Pessoal, hoje a gente vai fazer uma das receitas mais versáteis que a gente já fez aqui pra vocês. O que que é? É uma salada de batatas. Eu gosto muito dessa receita porque a gente pode servir ela quente, fria, você pode acompanhar ela com uma salada de salmão defumado, com peixe assado, com peixe grelhado, você pode fazer ela com bife à milanesa, acompanha um churrasco como acompanha uma receitazinha mais leve. E o legal dela é que você pode fazer agora e servir, como você pode guardar na geladeira e servir no dia seguinte ela fica até mais gostosa. Hoje a gente vai usar a batata bolinha, a gente tem aqui um alho poró que a gente picou bem fininho, tenho dois tipos de mostarda, a Dijon e a mostarda amarela, a gente vai usar a casca de um limão ciliano ralada bem fininha no ralador e meia cebola também cortada bem fininha, ela não pode estar muito pedaçuda dentro da salada, tem que ser uma coisa bem fininha mesmo. Vocês vão ver que a gente tem diversos tamanhos aqui, então essa é muito grande, essa é menorzinha, essa é média. O que que a gente vai fazer? Tentar deixar elas iguais pra todas cozinharem nos 20 minutos, na água fervendo. Essas maiores, a gente pode cortar em quatro pedacinhos aqui, então corta pela metade e metade de novo. Eu tô colocando aqui numa panela com água fria só pra ela não oxidar, porque a batata se a gente cortar e não colocar na água, ela pode, ela vai ficando marrom, né? Ela vai oxidando, principalmente cortando com faca de aço, tá? Essas mais medianas, corta pela metade e pronto. A batata que tá inteira, a gente pode guardar ela inteira mesmo pra ferver. A facilidade dessa receita é essa, não precisa descascar a batata, a casca é gostosa, ela não interfere no prato. Bom, terminei de cortar as batatas aqui. Aqui eu tô usando mais ou menos 400 gramas de batata, que dá pra três, quatro porções, tranquilo, se for usar como acompanhamento. Se você for comer com uma salada principal, dá pra duas pessoas numa boa. Eu vou levá-las ali atrás na pia, que eu vou escorrer e vou colocar aqui na água fervendo. Importante, a água tem que estar salgada. E só tem um jeito de você saber se ela tá salgada ou não. Você tem que experimentar. Engraçado porque as pessoas muitas vezes jogam sal na água e acham, ah, coloquei, é água salgada, mas tá salgada mesmo? Experimenta, experimenta. Se a água tiver boa de sal, já pode colocar batata, porque é esse sal dessa água que cozinha a batata que vai penetrar a batata e deixar ela salgada por dentro. Água fervendo 20 minutinhos e a gente já tem as batatas. A batata tá aqui, eu já escorri bem ela. Agora a gente basicamente só vai misturar os ingredientes que a gente já separou. Deixar ela por último aqui. Primeiro, mostarda, duas colheres de sopa da mostarda amarela e duas colheres de sopa da mostarda de jom. Tá fácil. Eu vou entrar... Eita! É muito nojento pegar essa parte aí, né? Eu vou entrar com uma colher de sopa de azeite pra ajudar a misturar. Vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa do alho poró. A cebola, a mesma coisa. Eu vou misturar. Nessa hora aqui eu posso entrar com a batata já. Agora é só misturar. Só que é o seguinte, cuidado na hora de misturar. Não vai misturar de qualquer jeito que a batata cozida ela pode quebrar. Minimamente misturar de um jeito delicado, pegando de cima pra baixo, tá? E aqui você vai sentindo. Se você achar que tá meio seca a mistura, você pode colocar um pouco mais de azeite, tá? Se você achar que falta mostarda, você pode colocar um pouco mais de mostarda. Vai ao seu gosto. Nessa hora aqui, você acerta o sal. Tô usando flor de sal. Você pode usar sal normal, sal rosa de malaia, o que vocês quiserem. Eu gosto muito da flor de sal, que ela meio que estoura na boca, né? Na hora que a gente come. E eu vou colocar dill. Dill e batata são melhores amigos. É uma ervinha com um pouquinho de toque anisado. Muito clássica pra usar com batata. É muito gostosa. Só que assim, eu sei que não é a coisa mais fácil de encontrar. Pode usar outras coisas? Pode usar. Pode usar manjericão, pode usar cibulete, pode usar cebolinha, pode usar salsinha. Aí vai do seu gosto. Total. O importante é que seja uma erva fresca, cortada bem fininha, tá? A gente coloca aqui. E fica bem bonito também. Esse negócio verde-amarelo aqui, ó. Olha como fica legal. A gente mistura e tá pronto pra servir. É tão simples quanto isso. E aí na hora de servir, isso aqui é super legal. Ó, eu achei esses aqui na gaveta, aqui do almoxarifado de casa. São uns potinhos, uns mini jars, assim, que fica bem legal de servir. Pode fazer vários, pode tampar, pode deixar aberto. É uma maneira legal de apresentar. De repente, pô, chega num churrasco e serve isso aqui junto. Deixa do lado da tábua. Com um garfinho pro pessoal se servir. Isso aqui é bem, bem legal. E aqui eu vou finalizar, como eu não vou tampar ele, eu vou finalizar. Tem um creme de ricota, esses que você encontra no supermercado mesmo, não grila. Gostoso. Combina muito com a batata. Vou finalizar com um creme de ricota. Decoro com um pouquinho mais de dill, por cima, pra ficar bem bonitão. E um pouquinho de azeite, que eu vou pôr com a faca. No finalzinho, você rala um pouquinho do limão ciliano. E pronto. Essa é a nossa salada de batata, super versátil, que a gente pode servir ela quente, fria, morna, peixe, carne, do jeito que vocês preferirem. Pessoal, dá like aqui, assina o nosso canal aqui. Assina não, como é que fala? Se inscreve. Se inscreve no nosso canal pra ver mais receitas, tá bom? Obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri